Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou realizar as diárias aqui, né? Eu vou utilizar esse time aqui, novamente aquele time físico. Só que dessa vez eu queria testar aqui o Razer, que eu mudei a build dele. Olha só, eu coloquei as quatro peças do Remanescência Nostálgica, né? Que eu tenho que usar uma habilidade elemental aqui, pra poder ganhar um aumento de 50% no ataque normal, carregado e imersivo. Vamos ver se funciona aqui no Razer. Olha só, eu tô utilizando o Porrete da Razão. Eu resolvi upar as armas T3, pra mim ver se dá muita diferença, né? E aí eu achei bem legal, olha só. Visualmente, né? Então vamos lá. A primeira missão é o quê? Tem que derrotar os caras aqui na... Ah, os caçadores aqui, perfeito. Opa! Ué! Bom que o Razer consegue pegar energia rapidinho. Olha, 17k. Poxa, já foi todo mundo. Quer ver onde que é? Aqui embaixo? Ah, tem que falar com o Anxiao aqui, cozinheiro. Olha só, agora tem que levar o prato pro Anxiao. Ah, aquele carinha que fica aqui embaixo, né? Aí, vamos conversar com ele. Agora é só voltar lá de novo? É. Aí, concluí. Agora, deixa eu ver, tem um aqui embaixo. Vou utilizar esse teleporte aqui. Bom, galera, em relação a esse artefato aqui no Razer, eu não vi tanta diferença assim. Parece que ele perde energia, mas é bem pouco, né? Ele consegue recuperar rapidinho por causa dessas marcas que ficam no corpo dele, olha. Vendo essas bolinhas que ficam aí, olha. Olha só. Aí, eu dou o ataque carregado, olha. Olha lá. Eu já fico de novo com o buff e recupero a energia. Então, esse set do Remanescência aqui, no Razer, eu achei que ficou bem legal. Aumentar em 50% o ataque normal, carregado e imersivo, né? Isso é muito bom. Ah, é aquele carinha ali. Deixa eu ver se eu consigo... É, eu vou trocar a arma aqui, colocar a que eu estava utilizando, que é o protótipo arcaico, pra gente ver a diferença. Ó, e agora eu fiquei com 2,2 de ataque, né? Vamos ver aqui. Opa! Ó, 10k. 8k. É, 18k. Quase nem dá pra testar, porque os bichos são muito fracos. Aí, deixa eu ver onde que é o último. Aí, aqui, ó. Vem aqui na ponta, né? Nossa, 41k. Tem outro espadão também, que eu upei, que dá pra utilizar nele, que é esse aqui, ó. É, T3 também, né? Eu utilizei, esse dá bônus de dano físico, vamos ver se faz diferença. Eu tô upando bastante as armas T3, né? Porque não tem muito o que fazer mesmo no jogo, então... É, eu resolvi upar todas as armas T3, pra dar um pouco mais de dificuldade, e também pra testar, né? É algo a mais, algo diferente. Ó, 12k. Ó, 12k. Ó, 11k. 8, 7, 9... 9k. É, aqui foi bem, bem rápido, né? Deixa eu ver agora, tá aqui, entregar já. Então, vou lá entregar. Bom, agora eu vou mostrar a build aqui pra vocês, né? Como eu disse, ó, eu troquei a build dele, ele tava utilizando o full gladiador, né? O gladiador, é... Os artefatos até que estavam bem upados, e com os atributos legais, eu lembro que tinha menos dano crítico e mais taxa crítica. Agora, inverteu, né? Agora eu tenho menos taxa crítica e mais dano crítico. Ó, 104 de recarga. 132 de bônus de dano físico, isso por causa que eu estou com o espadão do cavaleiro do céu. Mas, normalmente, todo mundo utiliza o protótipo arcaico aí, que é do ferreiro. Então, ficaria assim, ó, quer ver? 88% de bônus de dano físico. Ó, o protótipo arcaico. 4 peças do remanescência nostálgica. Constelação tenho todas. Talentos tá 9, 7 e 11. Agora o Kaya, né? Eu dei uma upada nele também, ó. Fiz até a ascensão do 80, mas ainda vou mudar a build dele. Eu vou colocar full... É remanescência... É remanescência, não. Eu vou colocar full selo da insolação. Mas ele tá assim, ó, quer ver? Tá com 61% de bônus de dano cryo. 80% de taxa e 138 de dano crítico. Estou utilizando o prenúncio do alvorecer, que é uma arma bem interessante, né? Essa espada T3. Ela dá dano crítico, olha só, dá bastante dano crítico. Além disso, se você estiver com a vida 90%, ela vai dar um aumento da taxa crítica em 28%. O ataque básico não é tão grande, né? Mas essas passivas aqui é bem interessante. Artefatos, eu estou utilizando as 4 peças do herói invernal. Mas eu pretendo mudar, né? Para as 4 peças do selo da insolação. Ele vai aumentar aqui a ultimate conforme o tanto de recarga de energia que ele tiver. Agora tem aqui 2 constelações. Talento está 6, 6 e 8. O Bennett, né? Eu já mostrei várias vezes aí. 31k de vidro. Ele só está para dar buff mesmo, olha. 200 de recarga praticamente. Espada pútrida. 4 peças do ritual real. Full HP. Constelação tenho todas, mas eu não ativo a última constelação. Porque senão todos os ataques dentro da área deles se tornarão um pyro, né? E isso vai atrapalhar um pouco os combos elementais. Talentos está 1, 5 e 11. Yashinyanta com 2,290 de ataque. 15k de vida. 54 de taxa. 136 de dano crítico. 129 de recarga. 111... Não, 100... É, praticamente quase 120 aqui de bônus de dano físico, né? 117. Espadão. Estou utilizando Estrela de Prata Enterrada na Neve, que é o espadão da espinha do dragão. Estou utilizando 2 peças do Cavaleiro Manchado de Sangue e 2 peças do Gladiador. Constelação tenho todas. A lente está 9, 12 e 12. Bom, galera. Comentem aí o que vocês acharam, né? Se esse conjunto de artefato aqui ficou bom. Eu acho que ficou muito bom aqui no Razor, né? É melhor que o Gladiador. Ele vai ter um custo aí, um pouco de custo de energia. Porém, a gente vai ganhar aí 50% de ataque normal, carregado e imersivo. E vai compensar. Bom, galera. Então é isso aí. Comentem o que vocês acharam, né? Sobre esse set aqui. Remanescência Nostálgica aqui no Razor. Eu achei que ficou legal. Preciso fazer outros testes. Mas aí eu vou trazer um vídeo diferente só. Desse set do Razor específico, né? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho